Esse dia, vi uma quinta, uma grande guardação Chava cheia de mural para me comer Quando eu disse que a quinta é a igreja Nenhum mal, pois se é o meu não poder comer Comilho, mural, comia 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 E a quinta é a de maria Comilho, mural, comia comia Comilho, mural, comia comia Comilho, mural, comia comia E a quinta é a de maria Comilho, mural, comia comia Comilho, mural, comia comia Comilho, mural, comia comia Isso, hein? Música Um dia desde fui ao campo passear E eu não trai a filha da timalia E logo ali foram os dois conversar Eu me converso Sou malta, sou malta, vai Vi uma quinta com uma grande Canta-se mesmo, minha gente, vai E forte Mas não confomos Logo eu me disse que é que é E que nenhum mal fazia E o pé foi Mãozinhos lá pra cima assim, toda a gente, vai Um dia desde fui ao campo passear E eu não trai a filha da timalia E logo ali foram os dois conversar Eu me converso Eu digo lá pra cima, ei Vi uma quinta com uma grande Canta-se mesmo, minha gente, vai Comer E logo eu disse que é que é que é Eu comi a ambulância Eu comi de tudo Abre a senhora